E essa edição começa com um aviso. A partir de hoje, todos os nossos repórteres, tanto da capital quanto do interior, vão passar a usar máscara, inclusive, quando aparecerem diante das câmeras nas ruas. Antes, a Globo tinha criado um protocolo de segurança, pelo qual os outros integrantes da equipe de reportagem mantinham a máscara o tempo todo e o repórter só retirava quando fosse aparecer. E para se manter protegido, ele ficava afastado de qualquer aglomeração, cercado só pelos colegas. Isso era para não provocar nenhum estranhamento do público. Só que a essa altura dos acontecimentos, com a pandemia no nível em que está, com a máscara tão necessária para o combate ao novo coronavírus, já incorporada à vida das pessoas no mundo inteiro, estranho é exatamente aparecer sem ela. Então, você vai notar, repórteres vão estar sempre de máscara, com a exceção de quem estiver trabalhando de casa. E a gente, aqui no estúdio, que é um ambiente controlado, fica sem a máscara. Mas só enquanto está aqui apresentando o jornal, porque antes e depois é máscara o tempo todo, como sempre foi.